Veja o seu semblante Uma linha curta que muitos não querem seguir A distância de um abraço é o conforto do Senhor Sua velha história não vive mais em ti Quem te viu chorar te verá sorrir Quem te acusou terá que se calar Quem te humilhou irá te aplaudir Quem te defamou verá Jesus em ti Uma nova história se inicia aqui Com Deus a vitória deixa Ele assim Com Deus a vitória e uma missão a cumprir Uma nova história Uma missão a cumprir Muitas almas necessitam agora Tu é novo e tu agir Uma nova história Uma missão a cumprir Muitas almas necessitam agora Tu é novo e tu agir Quem te viu na prova e não te ajudou Verá que é escolhido do Senhor Uma nova história e uma nova história Uma nova história Deus te preparou Uma nova história Deus te preparou Com Deus a vitória deixa Ele assim Tu é novo e tu agir Uma nova história e uma missão a cumprir Muitas almas necessitam agora Tu é novo e tu agir Uma nova história Uma missão a cumprir Uma missão a cumprir Muitas almas necessitam agora Tu é novo e tu agir Quem te viu na prova e não te ajudou Verá que é escolhida do Senhor Uma nova história Deus te preparou Com Deus a vitória deixa Ele agir Uma nova história Uma missão a cumprir Muitas almas necessitam agora Tu é novo e tu agir Uma nova história Uma missão a cumprir Muitas almas necessitam agora Tu é novo e tu agir Uma nova história Uma missão a cumprir Muitas almas necessitam agora Tu é novo e tu agir Assim